Um dos setores no Flamengo que possivelmente irão sofrer mais alterações é a zaga. Resolvemos trazer para vocês um apanhado da situação de alguns nomes que estão sendo cogitados no Mengão. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais. o nosso trabalho e é muito importante para nós galera. E como sempre falamos, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom galera, ontem se iniciou a 35ª rodada e o jogo de abertura foi Corinthians e Bahia que hoje é comandado por Rogério Senna. Amigos. Precisa falar alguma coisa? Quem foi na Arena Lula assistir o jogo do Corinthians ontem? Que sapatada. Esses 5x1 que tomou pelo peito fizeram algumas coisas diferentes acontecerem dentro do campeonato brasileiro. Por que você está falando isso? Lá em cima as coisas não se alteram, até porque isso mexe com a tabela na parte de baixo. Olha como ficou isso. Em 11º tal Fortaleza com 44, 12º o Corinthians 44, 13º Internacional 43, 14º o Santos com 42, 15º Bahia com 41, 16º Vasco da Gama com 41, 17º Cruzeiro com 41, que inclusive é o primeiro da zona de rebaixamento, 18º o Goiás com 35, 19º o Curitiba com 29 e 20º o América Mineiro, que é nosso adversário no domingo com 21 pontos. Amigos, do 11º ao 17º, que é o primeiro no rebaixamento, a diferença é de 3 pontos. Trouxe isso porque isso coloca uma pressão gigantesca no Fortaleza para o confronto contra o Palmeiras. O que acaba para nós sendo muito benéfico. Do mesmo jeito que na parte de cima os seis primeiros ainda estão muito embolados, na parte de baixo eu diria que esse grupinho aí de sete times também estão totalmente enrolados e sem posições definidas. Um jogo ruim na rodada pode jogar o cara lá para baixo. Vamos ficar atento que isso daí interfere positivamente para o lado do nosso Mengão. Afinal de contas, quem está lá em cima tem confronto com esses caras de baixo. Carne de pescoço. Bom galera, seguindo com as notícias, a Rascaeta participou do quadro Resenha do Jogo na Flá TV e falou sobre o título do Campeonato Brasileiro. Ele disse o seguinte, A ilusão do torcedor é a mesma que temos aqui dentro, mas tem que encarar cada jogo como uma final. Por mais que vamos enfrentar um time que já está rebaixado, vai ser muito difícil porque é fora de casa. Eles não vão querer entregar, vão dar a vida. Ainda não dependemos de nós, mas vamos fazer de tudo para ir conquistando os três pontos a cada jogo. A gente sabe que tem potencial, tem elenco e tem que acreditar, mas vamos passo a passo. E é exatamente assim que tem que ser, passo a passo, jogo a jogo, não querer atropelar tudo pela frente, né? Para cima deles, mano! Bom, a Rasca também comentou, galera, sobre a titularidade de Pedro nessa reta final da competição. Ele disse o seguinte, Pedro tem nos ajudado bastante fazendo o pivô, protegendo muito a bola. É importante também ter esse jogador lá na frente, que ajuda o time a sair em momentos mais complicados. Não só isso, o Pedro estando fixo lá na frente, acho que ele deveria ter um pouquinho mais de mobilidade dentro de campo, principalmente ajudando na marcação, mas ele sempre acaba retendo um, dois jogadores para fazer a marcação em cima dele. O que possibilita a abertura de espaço para quem vem de trás chegar na cara do gol, como aconteceu no jogo contra o Bragantino. Até porque eles sabem que se a bola cair no pé do Pedro, galera... Hum, arma mortal do Mengão. Bom, e por fim, mas não menos importante, ele também falou do gol na vitória de quinta-feira e revelou uma surpresa ao saber que quem fazia muito esse tipo de jogada era Romário. Ele disse o seguinte, não sabia que Romário sempre finalizava muito de bico. Quando eu jogava futsal, quando era mais novo, quase sempre finalizava de bico. Tenho poucos gols de bico. Nossa, falou bico, hein? Aprendeu a rascaeta? Meu Deus! Mas esse aí foi bonito para ajudar também. Um recurso, né? Quando você não tem muito tempo para finalizar, um lance rápido. Acho que o lance do Romário que ficou marcado é na Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94, quando ele faz um gol muito importante com o biquinho do pé. Aliás, realmente ele era magistral nesse tipo de finalização. E que bom que o Arrasca aprendeu a jogada também, porque o gol dele foi fabuloso. Foi fantástico! Parabéns! Eu não lembro de ter visto o comentário do Arrascaeta nessa entrevista sobre Eric Pulgar, mas eu queria só acrescentar esse pequeno detalhe. Hoje, tudo isso que vem acontecendo no meio campo ataque do Flamengo é possibilitado pelas saídas de bola do Pulgar. Então, o crescimento de Pedro e da equipe se deve à qualidade desse jogador no meio campo. A bola chega redonda, parou de sair quadrada. Muito bem também. Continuando com as notícias. Galera, fiz um apanhado sobre possibilidades do Mengão para a região de defesa. Agora tem que ser assim, porque é uma legião de nomes que são possibilidades que o Flamengo cogitou ou cogita em estar vestindo a camisa do Mengão para a próxima temporada. Até porque as saídas estão eminentes. Algumas mudanças realmente nesse setor vão ocorrer. A gente não pode afirmar quem sai e quem fica, mas que vai ter gente saindo, não resta muita dúvida. Aí, vamos colocar a posição de cada um dos jogadores, como anda a situação com relação a Flamengo e eles. Beleza? Vamos lá. O primeiro nome cogitado foi o de João Vitor. Inclusive, foi jogador que foi revelado pelo Corinthians. Hoje está no Benfica. Esse menino tem 24 anos de idade. Para o Benfica, não tem mais serventia. É um jogador que está na reserva e o Benfica quer se desfazer do atleta. O tanto o Corinthians quanto o Flamengo pintaram com a possibilidade de buscar esse jogador para os clubes. Mas o atleta não tem o intuito de voltar para o Brasil nesse momento. Ele pretende continuar sua carreira na Europa. Ou seja, carta fora do baralho. Bora para o próximo. Léo Ortiz. O Bragantino definiu o valor de negociação desse atleta. 32 milhões de reais. A gente já sabe que a conversa entre o atleta e seu staff com a diretoria do Flamengo já é bem avançada. Inclusive, até tempo de contrato já tem definido. Ou seja, o Flamengo quer é chegar no Bragantino, mandar a grana e trazer o jogador que para a gente eu acho que cai como uma luva, não é verdade? Outro nome que começou a entrar na mídia e olha, gostei inclusive, é o do Sebastián Cáceres. O uruguaio tem 26 anos de idade, titularíssimo da seleção uruguaia e hoje joga no América do México. O valor do seu passe está em torno de mais ou menos 3,5 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Esse atleta já foi procurado pelo Flamengo. Então, existe aí uma possibilidade de termos esse uruguaio no ano que vem na nossa zaga. Por fim, não menos importante, é Bruno Mendes. A gente já havia comentado no canal que o Flamengo tinha conversas adiantadas com o atleta, que já havia sido definido, inclusive, valor salarial e tempo de contrato. Aí, mudou o empresário do jogador. Esse empresário queria ainda tentar uma renovação de contrato com o Corinthians. Mas, o Clube Paulista já, pô, não quer contar com o jogador no ano de 2024. Inclusive, quem trouxe essa notícia foi o André Rizek, do Sport TV. Mas, parece que agora, Bruno Mendes já não está mais na lista do Flamengo. Porque, mesmo com todo esse embrólio e situação do Corinthians com o atleta, o Flamengo não procurou mais o jogador. Também acho que não deveria procurar. Procurou uma vez, falou, não, não quero, já não vai atrás mais. Mesma coisa esse João Vitor. Flamengo foi atrás, ele é reserva no Benfica, não quer voltar para o Brasil? Será que tem tanto mercado assim para ele lá? Então, fica lá, beleza. Também não procura mais. Bom, galera, seguindo com as notícias, agora vamos todo mundo relaxar e rir do coleguinha, né? A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro, amigos, está daquele jeito que vocês sabem muito bem. Pegando fogo. Pegando fogo. Ou deveria estar pegando fogo, né? O fogo ali já não existe mais. E isso está acabando com as esperanças dos torcedores botafoguenses sobre o tão sonhado título da competição. Inclusive, nas redes sociais, muitos desses torcedores já jogaram a toalha e estão declarando apoio ao Palmeiras. Tudo isso para não ver o Flamengo levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Em alguns lugares eu cheguei a ler o Botafogo falando que não queria deixar para o rival. O Flamengo não é rival do Botafogo. Rival do quê? Bom, eu trouxe aqui alguns recortes desses comentários só para a gente não deixar passar em branco esse momento, né? Vamos lá, galera. Hoje cedo eu estava xingando o Palmeiras e cresce a possibilidade de eu ser Palmeiras desde pequeno mais uma vez. Olha só, mais uma vez. Meu Deus, hein? Um outro comentário. Final do campeonato vai ser esse mesmo, torcendo para o Palmeiras. Que vergonha, cara. Vergonha mesmo, galera. Meu Deus. E mais um. Então, exatamente, vi a tabela e pensei, vou torcer para a M do Palmeiras. Logo, não mereço isso. Que fase, hein? A história recente do Botafogo mostra a força que ele tem na Série B. Que é onde, nossa, nos últimos anos é onde mais esteve. E, galera, chega a ser ridículo ter que torcer para um outro time porque não teve competência de continuar na ponteira do campeonato só para não ver o Flamengo chegar. Nossa, é solitário ser Botafogo, hein? Que horror. Ai, ai, ai. E o solitário, vocês sabem por quê. Bom, galera, e para finalizar, Tite comandará o último treino da equipe no CT agora pela manhã, antes da viagem para Uberlândia, onde amanhã vai enfrentar o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o treino será agora na parte da manhã e na parte da tarde a delegação embarca para Minas Gerais. Bom treino para o Flamengo, uma boa viagem e muita sorte nesse jogo amanhã, galera. Sorte, foco e vamos entrar para ganhar essa partida que nós precisamos muito. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.